E aí rapaziada, meu nome é Zezão Pinto, mas pode me chamar de Zezão Estou aqui de volta, que se você não viu o vídeo anterior Veja pra você entender tudo que tá acontecendo aqui E se você também não viu, você é um vagabundo, já vou avisando O que que tá acontecendo rapaziada, parei nessa casa aqui Que eu não tô entendendo que porra de casa é essa Só sei que aqui desse lado aqui, tem a velha careca Que ela é bem perigosa e eu já tô sabendo que ela tá doidinha Pra me meter a porrada e comer meu cu Eu tô na casa dela, só que ela não sabe que eu tô aqui Então tem que ficar no sapatinho rapaziada Vou até falar baixinho aqui pra vocês Eu botei a roupa pra carregar ali no cantinho E agora ela tá tudo no sapatinho aqui gostosinho Só que eu tenho que ficar tranquilamente Porque essa casa aqui ó, essa casa aqui se você olhar Tá o diabo aqui, dá pra ver o diabo, tem o motoqueiro aqui Tem que tomar cuidado, porque essa aqui é meu quartinho Eu já mostrei pra vocês que é quartinho que eu durmo Só que aquela velha ali, aquela velha não é minha mãe Não é minha mãe, nem fuderam E eu não sei o que é aquela velha, só sei que essa velha aqui Invadiu minha casa Que porra foi essa? Minha cabeça virou por quê? Tá, 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 entendi, entendi Tem que continuar pra ver o monstro Entendi, pô, tem que ver o monstro Beleza, não, não, tem que me forçar a ver a careca, né Tem que me forçar a ver a careca Então, eles me obrigaram O destino me obrigou a vir ver a careca Então, tem que vir a careca, rapaziada Oi? Tá bom, tá bom, não vou vir aqui mais não Mandou não vir, eu não vou vir não, pô Claro que sacanagem, eu não vou vir Não, mas eu acho que mandaram desligar o interno Entendi, entendi, faz tudo sentido, ó Careca, o negócio é o seguinte Ah, tá, tá, não é pra vir não Não é pra vir mesmo não Eu não gostava, não queria vir mesmo não Não queria ver essa coroa, porque essa coroa aí é uma vacilona Não posso ir pra nenhum lugar nessa porra, caralho Entendi, tem que vir aqui, tem que vir aqui, pô Tem que vir aqui, aqui é meu quarto, aqui é meu quarto Aqui é o lugar que, aqui, cara Peguei um palhaço, peguei um palhaço, beleza A gente tá sabendo que tem uma psicopata no quarto do lado? Tá, mas a gente tem que ligar pra ela não Tem que viver nossa vida aqui, ficar tranquilamente Brincar de boneco, pegar o palhacinho Fazer tudo que a gente tem que fazer e foda-se Aquela velha tá lá concentrada, olhando pra porra nenhuma, pô O que eu posso fazer pra fazer é essa velha sair daquela porra lá daquele quarto Eu tenho que arrumar um jeito de tirar essa coroa daquele quarto E meter uma facada na bunda dela É isso que eu tenho que fazer Vou pegar essa corda É exatamente o que eu preciso Pegar essa corda Tem o diabo, tem o diabo, o diabo tá vindo em forma alacnídica O diabo tá vindo em forma alacnídica Que porra de barulho são esses? Que porra de barulho é esse? Minha coroa, minha coroa, careca Calva, 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 fica na moral aí Calva, calva, peguei uma corda aqui, vou enfiar essa corda no teu cu Vou avisar, hein Calva, que barulho sou esse? Que barulho? O que aí? O que tá acontecendo aqui? Ai, desligueca! A velha tá fazendo barulho Velha, velha, careca, careca Ai, 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 ai Eu não sei pra onde eu vou Não sei pra onde eu vou A calvação... Ai, xereia, cuida, filha da puta Coroa, coroa, deixa eu te falar um negocinho aqui Eu não moro nessa casa mais Eu já me mudei, pô Já me mudei, virei, virei influencer Virei de influenciador digital, pô Eu tô agora trabalhando com essas coisas Não quero mais morar contigo não, velha Eu tô cansado dessa minha infância que você fez meu passar, velha Eu tô morando, eu tô morando Eu tô morando na Barra da Tijuca agora Comendo bebê Virei, virei, virei Puta Ah, não era pra ir nela não, né Ah, tá, pô, entendi Rapaziada, meu nome é Zé Beneto, tô curtindo uma piscininha aqui E hoje eu vou apresentar a vocês a Blaze A Blaze, meu parceiro, eu já mostrei pra vocês e eu vou mostrar de novo É o maior site de aposta do Brasil Meu parceiro, na Blaze tu pode jogar de qualquer lugar Tu pode jogar no celular, tu pode jogar no PC Tu pode jogar aqui na piscininha assim igual eu tô aqui, tá meu parceiro? Porém, já vou dizendo também que a Blaze é só para maiores de 18 anos E pra tu depositar dinheiro lá também é fácil sim Dá pra depositar por qualquer forma de pagamento Mas o mais fácil é por Pix ou cartão de crédito E também te dá na boa, meu parceiro, tu bota lá o código Zézão Que com esse cupom tu pode ganhar até mil reais E aí eu vou jogar com vocês aqui o Crash Também é fácil de jogar e pode pegar uma lote, meu parceiro Vou jogar aqui na piscininha mesmo pra você ficar ligado O Crash é assim, você aposta uma quantia Daí você não pode deixar o negócio crachar Antes do gráfico chegar lá no limite Você tem que parar antes dele crachar Vou mostrar pra vocês lá E como eu não tô de bobeira, meu parceiro Vou tentar botar logo tudo Vou botar três contas aqui pra ver com que que vai dar Vamos ver, vamos ver, vamos dar sorte Botei três contas aqui, ó Toma ali Tá subindo, tá subindo Tá em um X agora Agora não dobra nada Tá indo, ó Três e... Ó, já estamos ganhando dinheiro Se eu parar aqui eu já ganho Mas ó, meu objetivo é tentar dobrar Vamos tentar parar em 6K 6K Toma ali, 6K Parei, conseguimos? Conseguimos, papai Que isso? Dobrei o bagulho rapidinho Gostosinho no azeite, pô Então é isso, minha rapaziada Vocês viram como que é fácil de ganhar um malhote Jogando aqui na piscina, meu parceiro Não precisei fazer nenhum esforço Só botei lá e deixei subir Deixei subir e depois parei e peguei pra mim o dinheiro Já pode botar meu código Zezão aí, meu parceiro Lembre-se que é só para a maior de 18 anos Tamo junto, meu parceiro Então é nóis, meu parceiro Esquece Tá bom, tá bom Já descobrimos que a gente não pode ir lá na velha Porque a velha é filha da puta E ela tá querendo pegar nós Então que que a gente tem que fazer? A gente saiu a velha, pô A gente vai aqui embaixo Não é aqui embaixo não Falei que não era pra vir aqui embaixo Ó, então a gente sabe que a velha tá lá A velha tá ali no banheirinho Só que a gente não pode deixar Ok, ok, ela tá ali no banheirinho Ela tá ali no banheirinho Eu posso vir pra cá E dar uma olhadinha aqui Pra ver se tem alguma coisa aqui Posso pegar um remédio dela E botar ela pra dormir ó Ela matou, deixou o periquito embora Ai, para com isso, para com isso Deixou o periquito vazar Já vemos que ela não gosta do periquito Deixou o periquito embora Coroa Deixa eu passar aqui rapidinho Coroa Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui Deixa eu ver aqui Aqui é o remédio da velha E esse aqui é o sininho É o sininho É o sininho Porca que pariu aí É foda não Fui pegar logo a porra de um sino Que logo ia chamar a atenção da velha E agora a velha tá aqui Batendo com a cabeça na porra da 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 Deixa eu passar aí velha Deixa eu passar aí Velha Para de bater cabeça no paquete Ai 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 Meu saco do céu cara Tem um diabo aqui Vou abrir isso aqui rapidinho Deixa eu abrir isso aqui rapidinho Deixa eu abrir isso aqui Vou pegar esse aqui O negocinho aqui Ah tem um jornalzinho aqui Beleza jornalzinho Ah tem um de foda aqui Morto aqui Deve ser meu pai com certeza Mas pode ficar tranquilo aqui Não tem nada de mal não Ai Puta que pariu cara Não tava esperando Não tava esperando por isso cara Ah não tem nada Era só fruto da minha imaginação Aqui tá o óculosinho da velha Vou pegar e vou malocar esse óculos aqui Já vou avisar Tu vai ficar de miopia na rua E não vai conseguir enxergar Vai vir um carro Vai te atropelar E tu vai morrer É isso que vai acontecer minha parceira Tu vai morrer sendo atropelada Para de fazer barulho aí moça Para de fazer barulho aí Não tem mais nada aqui Não tem mais nada aqui Moça o negócio é o seguinte Eu quero ir embora pra minha casa Eu já fiquei apurrilhado Tendo que cuidar de uma criança Agora tem que cuidar de velha Ai o sino bateu Ai o sino bateu Eu fui pegar logo a porra de um sino Eu sou burro Eu sou burro nessa porra Tanta coisa pra me pegar Eu vou pegar logo a porra de um sino Tá bom Eu preciso vim pra cá Eu preciso vim pra cá Eu preciso enfiar esse sino No meu cupo Eu preciso enfiar esse sino No meu cupo Porque pelo amor de Deus Eu não posso ficar andando com a porra De um sino Na porra da casa Que tem um diabo Comer meu cupo Vou ver se tem alguma coisa aqui Deixa eu pegar aqui O negocinho aqui A gente dá uma olhadinha Pra ver se a gente tem alguma coisa Que a gente precisa pegar aqui Que a gente pegando esse negócio Eu não sei o que vai mudar da minha vida Só sei que a gente precisa pegar alguma coisa A gente precisa dormir Ah tá Vou dormir Vou dar uma sonequinha Ai soninho gostoso Ai Que certeza Que o filha da porra do meu lado aqui Tá balançando no meu lado Não acredito A velha tá balançando no meu lado A velha tá balançando no meu lado Eu não vou abrir os olhos Eu não vou abrir os olhos A velha tá balançando no meu lado 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 A velha A velha A velha A velha Ai do seu A porra Não entendeu nada que tá acontecendo Opa Opa Alguém matou minha velha Alguém matou Quem matou minha velha Quem foi que matou a velha Quem foi que matou a velha Oxe Oxe Ok, voltamos para a porra da minha casa, voltamos para a porra desse porão aqui cheio de manequim. Puta que me pariu, só está a porra do binoco aqui. Vou ligar a lanterna aqui, meu parceiro, tranquilidade. E aí, rapaziada, como vocês estão? Vocês estão sendo bem tratados aí? Está sabendo que tem um psicopata andando pela casa aí, tem a porra de um palhaço que não comeu com os outros. Toma cuidado aí, minha rapaziada, toma cuidado aí, hein. Beleza, tranquilidade, vamos passar por aqui, vamos ver se tem aquela macuma ainda, não tem aquela macuma mais não. Agora pode ir embora, né, porque eu acho que a velha morreu. Ah, será que é isso? Caralho, eu não acredito. A velha morreu, a velha me prendi aqui. Não, não era isso não, não era isso não, não era isso não, não era isso não. Só pensei alto mesmo. Opa, tem um negócio aqui. Ai, vou tampar vocês aqui, minha rapaziada. Tampei vocês aqui, pode ficar tranquilo que ninguém mais vai apurrilhar o saco de vocês aí. Pelo amor de Deus, vamos ver se tem como a gente sair daqui agora, vamos dar aquela saída, porque a velha morreu, a velha não consegue mais me matar, porque ela está morta. Oxi, oxi, oxi. Voltei para essa porra desse metrô, puta que pariu. Ok, rapaziada, estamos aqui de novo. Eu só quero ir pra minha casa, porra. Isso aí que dá, eu tentar ir pra minha casa. Ai, 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 ai. Vai tomar no teu cu, tu tá morta. Vai tomar no teu cu. Don't look behind. Não vou, não vou lookar behind, não vou lookar behind. Pode ficar tranquilo que eu não vou lookar behind. Não quero lookar behind, não vou lookar behind. Rapaziada, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Eu já falo pra vocês, cara. Eu só quero ir pra minha casa, porra. Eu só quero ir pra... TARA COM ISSO! Eu não vou lookar behind, porra. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Abre uma porta dessa aqui, eu vou embora, porra. Eu vou embora. Vai tomar no teu cu, vai. Não, não. Free screen, não. Free é de graça. Não quero screen de graça, não. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Vocês abrem essa porta, eu vou pra minha casa e paro de mexer com essas porra desses diabos aí, porra. Nunca mais vou brincar de tabuleiro Ouija. Nunca mais na minha vida, rapaziada. Só deixa eu abrir aqui. Só deixa eu abrir aqui. Aí, seu motorista. Seu motorista. Motorista! Ai, puta que me pariu, rapaziada. Deixa eu dar aquela saída aí. Deixa eu dar aquela saída. Puta que pariu. Aí tá foda ali, aí. Tá foda aí, rapaziada. Como que vocês estão? Eu te prendi lá, porra. Prendi vocês lá, rapaziada. Eu prendi vocês lá, porra. Que que vocês estão fazendo aqui, rapaziada? Deixa eu passar aí, porra. Agora, já tô preso na porra do busão. Ainda sem... Rapaziadinha, o negócio é o seguinte. Eu dou cinco contas na mão de cada uma de vocês. Se vocês me deixar passar. Porcenta. Aqui. Ah, tem papel aqui, porra. Esse papel aqui, ó. Que tá escrito várias coisas que eu não tenho. Porra nenhuma. Entendi. É isso aqui. Era isso aqui? Agora eu abri. Agora eu posso ir? Obrigado, rapaziada. Nem pensei em gastar meu dinheiro. Tamo junto aí. Pode abrir aqui também. Rapidinho pra mim passar. Só que abre. Beleza, abre aqui, porra. Abre aqui. Deixa eu passar, cara. Tô com mania de ficar desligando. Acho que tem mais um papelzinho aqui. A gente ignora que tem o diabo passando pelo lado. Rapaziadinha. Rapaziadinha. Me abre aqui, me abre aqui, porra. Me abre aqui, me abre aqui, me abre aqui, rapaziada. Não quero ir embora, porra. Tenho claustrofobia. Já vou avisando. Tenho claustrofobia. Não gosto dessas porra de ficar me segurando no canto não, porra. Cadê, cadê? Tem papelote, tem papelote por lado aí. Tem papelote aí. Algum papelote? Algum papelote aqui? Tem algum papelote aí por aí? Algum papelote? Algum papelzinho? Papelzinho pra me dar aquela putucada. Palhaço. Jornal. Beleza. Agora abre essa porra aí. Agora abre essa porra aí. Palhaço. Palhaço. Tenho medo de palhaço. Não gosto desse palhaço não. Esse palhaço já tentou comer alguma vez. E eu não achei legal. Puta que me pariu. Puta que me pariu, rapaziada. Ai, cacetuda. 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 Que papel. Aqui. Tem uma foto. A foto do Elvis Presley quando tá com a mulher dele. A Steven Hand. Steven Nice. Entendi, entendi. Ok, ok. Paralho. Para com isso, diabo. Vai tomar no cu, pô. Vai tomar no cu, meu parceiro. Tu de novo, porra? Tu de novo nessa porra, rapa? Fica mexendo a porra do saco esse palhaço. Fica mexendo a porra do saco, rapa. Vou ter que ficar procurando coisa aqui com esse palhaço aqui em volta de mim, pô. Vou ter que... Palhaço. Vai tomar no cu, palhaço. Ai, ai, ai. Doeu, deu, deu, deu. Entendi. Entendi. Agora é o momento, palhaço. Palhaço, tá indo aí? Palhaço, agora é o momento que eu desvendo o mistério. Aqui a gente tem um ponto verde. Aqui tem o amarelo. E aqui tem o vermelho. E ali tem outro verde triângulo meio que maluco. Ali tem azul? Ali tem azul. Mas aí, ali é a dica. Ah, a dica tá aqui, pô. A dica tá aqui, pô. A dica tá aqui, ó. Ó, primeiro a gente pega no X. Na estrela, quer dizer. Primeiro a estrelinha. A estrelinha quando... Ué, mudou? Ué, mudou? Aí, não. Aí vocês me fuderam, pô. Estrelinha primeiro. Aí depois a gente pega a cruz. A cruzinha tá onde? A cruzinha a gente pede aqui. Aí pega aqui. Aí mete daqui. Aí não é cruz não. Não, é a outra cruz, pô. É outra cruz. É a cruz mais gorda. Cadê a cruz gorda? Cruz gorda. Essa aqui. Cruz gorda. Muito obrigado. Agora a gente pega ali a estrelona. A estrelona que nego usa pra fazer ritual satânico. Que a gente tem medo. Cadê a estrelona do ritual satânico? É essa aqui. Toma, meu parceiro. Tá de sacanagem, pô. Agora a gente pega o negócio egípcio. Egípcio. Isso aqui não tava assim não, hein. Egípcio. Egípcio é esse aqui, ó. Egípcio, meu parceiro. Tá de sacanagem, pô. É bom demais. Agora a estrela gorda de novo. Estrela gorda. Pô, mas aí não é essa aqui não, pô. É essa aqui. Eu acho que é essa aqui mesmo, hein. É aquela ali. É aquela ali. É aquela ali. Estrela gorda. Agora é o triângulo de cabeça para baixo. Que é esse aqui, meu parceiro. Tá de sacanagem, pô. É bom demais. Agora a gente pega ali o... Agora com os triângulos do lado. Que é essa. Ai, cheia, puta. Careca. Filha da puta. Agora a gente pega ali mais um aqui. Tranquilamente. Nada de ruim aconteceu. Agora é uma estrela e depois é uma bola. Beleza. Agora a gente vai ter que ser rápido. Ó, a gente fica aqui, fica aqui. Vem, vem, vem. Ai, ai, ai. Não deu nem pra correr. Ixi. Tem um viado dormindo ali, hein. Tem um viado morto ali, hein. Meu parceiro. Meu parceiro. Meu parceiro. Meu parceiro. Eu acho que esse trem aqui não tem ninguém não, mané. Eu acho que a gente vai ficar fodido nesse lugar aqui, pô. Ninguém vai levar a gente pra casa não. Filha da puta. Comeu com do menor. Puta que me pariu. Ai, porra. Finalmente consegui sair dessa porra desse busão, rapaz. Tá de sacanagem. Agora eu vou meter meu pé que eu não vou ficar nessa porra aqui. Nem fudendo, porra. Vou meter meu pé, caralho. Mas enquanto isso eu vou pegar uma coquinha aqui. Vou pegar uma coquinha enxenada. E vou meter meu pé. O que é que pode ser aqui? Ah, buceta. Esse telefone não tá trocando não. Pelo amor de Deus. Não, não. Não quero atender. Eu vou embora. Eu só quero ir embora. Eu não quero ir embora pra minha casa, porra. Não vou atender esse telefone não, cara. Eu não estou embora. Tá bom. Vou ter que atender. Eu tenho que saber quem é que tá ligando, né, porra. Vai que essas horas da madrugada a pessoa pensa... Pô, mas o telefone tá... Não tem nem telefone, cara. Porra, cara. É fone, né? As pessoas... Tem tudo pra dar errado. Mas o que a gente faz pra... Ai, buceta. É, né? É o que eu imaginava, né? Não tinha telefone aqui e obviamente não ia atender ninguém. Mas eu tenho certeza que eu vou virar as costas vai ter o diabo comendo meu cu. Ih, não tem não. Consegui? Não acredito. Foi tão fácil assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá bom, não foi tão fácil assim não. Tá bom. Não, não. Vou embora, né? Vou embora, né? Pelo amor de Deus, vou pegar um refri... Ah, tem um chupaco ali. Um chupaco... Não, não. Acabou, gente. Deixou embora. Deixou embora. Ai, caralho. Eita porra, fudeu. Que sucedaEM bar. Eu vou 175 minh. Você vai ficar com mais de novo de Armas candle anal Essa nonce o mesmozepinho da manamba. Bebe que você faz enquanto ca chausas feijadas, mais ela será elzal horrível. Tchau. Eu vou fazer certo meio da minha armada giá – hein, veículo pra�� frema. Tchau, 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 tchau..